Fala Tio Chico, muito boa noite Boa noite aí pra galera Tá curtindo a live Tio Chico Tem uma análise aí pro senhor Comentar E tem aí também Uma pergunta Tá, você tá precisando de Chico Ranhol Primeira análise Ô Alexandre, você tá precisando de Chico Ranhol Nos melhores pet shops da cidade Você tá com o nariz meio com catarro Mas vamos lá Produtor de conteúdo aí Que fez uma viagem Falei, eu disse Ô Alexandre, você tá precisando de Chico Ranhol Rapaz, compra lá Você está cansado Desse Funga Funga Não aguenta mais Essa sua vida de sommelier De catarro Os seus problemas Se acabaram-se Chegou Chegou Chico Ranhol O Chico Ranhol Vai descongestionar As suas vias aéreas Permitindo que você Se livre daquele ranho verde Que impede que você sinta O delicioso cheiro da gasolina A menina da sua moto Chico Ranhol Mais um produto Mais um produto das organizações Sepúlveda Disponível nas melhores pet shop do ramo Organizações Sepúlveda Sempre pensando em você A Associação dos Mascadores de Fuma Este produto é prejudicial à saúde Análise O Chico é de um produtor de conteúdo Fez uma viagem para Campinas Foi visitar a Royal Lá de Campinas E falando de cores Sabe? Falando de cores As cores lá As cores da Da Meteor Estava bonito Estava não sei o que E criticando um pouco A cor preta Sabe? Das motos A moto de cor preta E aí de repente Viu uma moto lá Preta E apaixonou Eita Queria que o senhor falasse Um pouco Sobre esse Esse produtor aí Entendi nada E agora A pergunta Ô Alexandre Lacerda Estou preocupado com você Porque Velho Você está Meu Deus do céu O menino não vai respirar mais Meu Deus do céu Vamos continuar Estou com dó de você Não é nem uma pergunta Na realidade É uma análise Eu queria que o senhor Fizesse também ela Porque Eu nunca entendi Quando o senhor falar Dessa questão De Dono de posto De manter A MT03 AR3 Eu já ouvi um vídeo Do Do Val Careca Lá no canal dele Que ele publicou Essa semana E ele fala sobre Como O gasto De se manter Essas motos Na linha de 300 400 cilindradas Meu Deus E aí Ele falando Do custo Ele colocou Quatro custos Básicos Da pessoa Que só vai rodar No dia a dia Com a moto E ele colocou O gasto De pneu Partilha De freio E PVA E seguro Só esses Quatro itens Divididos em 12 vezes Deu um valor De um pouco Mais de 800 reais Isso que ele não incluiu Revisão Nem gasolina E nem despesa Extra Que possa ter Durante 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 Esse Você está parecendo Um pug De período De período De período Com a moto E eu fiquei impressionado O tanto Que você gasta Para manter Uma moto Dessa E as vezes Você nem vê E é por isso Que talvez A gente Nós vemos Hoje Muitas pessoas Vendendo A MT03 AR3 Porque o cara Ganha 2, 3 mil reais Até De 2 E ainda joga Sal grosso E quando vê 80, 70% Do salário Está ficando Na moto E não está conseguindo Pagar E ainda fora Que ele não pôs parcela Que muitas vezes Nós brasileiros Compramos isso E por parcela E aí É complicado Não é só Você olhar O lado De você Andar bonitão Em cima da moto Fiquei impressionado Com isso Não tinha me Atentado A esses gastos Só me atentavam Ao seu dono De posto E tem que ser Dono de oficina Também Boa noite Desculpa aí Pelos áudios Longo aí Forte abraço Para o senhor E boa noite Para todos Alexandre Você é um lindo Você está cansado Desse funga Funga Ele já tomou Chico Ranhão Chega Pão Cabrão Ó O Alexandre Seu lindo Menino bonito Presta atenção Primeira coisa Alexandre Lacerda Tomar O Chico Ranhão Nos melhores Pet Shops Você está parecendo Um pug Os bichinhos Dos pug Enfim Alexandre Lacerda Presta atenção MT03 Durval Careca Durvalino Durvalino Está certo Só que MT03 Inclusive é mais para a pegada Da turma Do Durval Durval é de performance Durval ensina para a galera Performance A MT03 Que é uma desgraça Desgraça para a situação financeira Do povo brasileiro E do trouxa Que vai comprar Mas a moto é excelente A moto Construção boa Moto durável Moto Para se divertir É uma moto boa Para quem quer se divertir Para quem quer ter a moto Para diversão Final de semana Curtição Até mesmo para você aí Que quer comprar uma desgraça dessa Seja a MT03 Ou R3 Quer comprar uma desgraça dessa Uma mochila de criança Que é um demônio Um capiroto Em forma de moto Se você mora 3km de trabalho Sei lá Mora pertinho Pertinho do trabalho Quer ir de moto Para tirar de gatão Vai lá filho Compra Agora saiba É uma moto cara Porque ela Bebe mais do que o tio Da birosca da esquina Os nipônicos lá de Uata Quando eles criaram Conceberam essa desgraça Eles estavam bêbados Cheio de saquê na cabeça Entendeu Então já fizeram Para sacanear o povo do mundo Até mesmo os europeus Que lá Também Não é barato lá não Só lá ela consome um pouco melhor Porque lá não é mijolina É gasolina mesmo Então galera Essa moto Ela é boa Para quem entende A proposta da moto Que é performance Mas infelizmente O brasileiro Ele vê assim Pô A CB300F Está sendo vendida 28 mil Eu vou comprar Da MT03 Que é muito melhor Aí o trouxa Vai lá e paga 30 conto No MT03 Só que ele chora 12 meses depois Chora boy Vai lá mãe Paga meu cartão Eu não aguentei Pagar essa desgraça Aí você vai no LX Mais de 12 mil Dessas motos Do demônio Do capiroto Lá sendo vendidas Então assim Não é uma moto Para qualquer um Não é uma moto Para o trabalhador brasileiro É uma moto Para quem sabe Quanto custa E tem condição De manter Pronto Dito isso Não compre Entendeu Não tem condição Não compre Está contando moeda Eu tenho tanto Se você já faz Isso é porque Você é um lascado Não tem dinheiro Não estou falando de você Tá Alexandre Eu estou comentando O comentário Que você fez Então Para vocês genéricos Que fazem conta É porque eu tenho Eu acho tanto Porque eu vou fazer Porque eu seguro Você é um lascado Se você está contando Quanto é que você vai fazer Para poder ter o MT-03 É porque você não tem dinheiro Para ter Então o cara Quando ele quer comprar O MT-03 Ele fala Pô É mais barato Do que a 650 E é mesmo A manutenção é mais barata Do que a 650 E aí eu vou me divertir Mais com ela Gastando muito menos Pô Vou comprar Esse cara Ele tem dinheiro Para pagar uma 650 Mas ele pensa Cara Eu vou me divertir O mesmo A diversão é a mesma Ah mas eu não vou dar Pau em raibuza Não Você vai dar semi Semi pau em raibuza Mas a diversão é a mesma Então ele pensa assim Pô vou gastar menos Vou me divertir Ou se você tem uma pista Para fazer um track day Cara Eu vou me divertir igual Só que eu vou pagar menos Na manutenção da moto Então eu vou comprar O MT-03 Um R3 É para isso Que essa moto serve Então você que está fazendo Conta de Sabe Conta de De palito Fazendo Conta de palito De guardanapo É porque você é um lascado Você não tem dinheiro Você que está pensando assim Não Pô Vou deixar de comprar uma 650 Vou pegar o MT-03 Pronto Você entendeu a proposta da moto Está show de bola Eu não sou contra a moto Eu sou contra Como essa moto Ela é vendida aqui no Brasil A forma como a Yamaha Claro a Yamaha Quer ganhar dinheiro Em cima dos trouxas Mas como a Yamaha Ela vende essa moto A proposta dessa moto Ela é colocada Como se fosse Para o trabalhador brasileiro Quer dizer A Yamaha Ela está fazendo o trabalho dela Quer vender O brasileiro É estúpido mesmo Ele pensa É porque o brasileiro Quer tirar de gatão Quer tirar de gatão Mas isso dura muito pouco Alguns vivem Para manter essa desgraça Outros Não aguentam E devolvem Por isso que você vê O OLX Um monte de repasse Cheio de repasse Então é isso Alexandre Lacerda Obrigado aí pela participação Não esquece Fufu Fufu não Fufu mentol Você não precisa tomar não Mas o Chico Arronhol Nos melhores pet shops do Brasil Não esquece